Oi? Oi. É, mas ele tá descentrado ali nas duas câmeras, né? Tem uma câmera descentrada. Tem, tem uma câmera descentrada. Ainda assim tá bom. Tá gravando? Tá. Ai, ai, ai. Me dá sono. Me dá sono. Me dá sono. Me dá sono pra mim, Viviana. Pode seguir. Vamos dar mais um ponto. 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 Vamos dar agulha rosa. Vamos dar mais um ponto. Vamos dar mais um ponto. Obrigado. Tem suporte ou não? Tem. Apesar do seu argumento pediáfago, você acha que é bom a música? Claro que é bom. É só para fazer o shaving que ele é. Me ajudia. Vamos fazer uma coisa. Me dá uma... Me dá uma... Me dá uma... Me dá uma... Obrigada. Não, vai ser uma lente de 6,5mm, então só quero a pinça, eu tenho que dar mais um ponto, eu estava avisando, eu acho. Fecha o soro. Está ali na... Eu tornei. Está na sala do lado. 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 Estar na sala do lado e para ficar aqui. Está na sala do lado. Está na sala do lado. Está na sala do lado. Obrigado. Foi só um fragmento, Arthur, ou é um pedaço grande? Um quarto. Obrigado. Essa incisão aqui foi de 5 ou de 7? Isso. Ele usou a 5.2 ou ampliou a 2.8? Ampliou a 5.2. Tu não lembra? Ampliou com a tesoura. Ah, com a tesoura? Não. Isso. Cuida, cuida. Vem. 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 Solta bem a cabeça. Vem. 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 Amém. 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 Sim. Para levantar o vítreo. Porque a mesma coisa que a lente. Tem que ter uma vítrea que caminha muito bem feita. Antes de mexer lá no pedaço. Então vai tracionar a fletinha na periferia. Mas eu achei que tudo de novo fosse vítreo. Hã? Achei que tudo de novo fosse vítreo. Como assim? Teriam só uns grãos ali. De coragem. Aquilo ali. E alóide posterior. Hã? Índio. Eu já tinha comido. Eu já tinha comido. Hã? 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 Aquí? Hã... Tô comprando. E agora dá para ver melhor. Quanto está o mínimo do corte aqui? Do que? Do corte? Tem 4.800 e embaixo diz quanto? 4.800. Ótimo. E agora dá para ver o corte aqui. 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 Me dá a lâmina. Qual que é a lâmina? É tebrinho. Pode ser uma facinha? Pode ser uma facinha. Pode ser uma facinha. Aqui pode jogar fora. Vamos pegar a lente de 5. Essa aqui está se ajeitando por um descolamento do coroide, tu viu? Ela não está muito focada lá, né? Viu lá, né? Viu. Ela descolou? Não. Ele dá quando baixa muito a pressão, ele começa a se bobear. Tem alguma traça que vai deixar? Quer? Não, vou começar a dar depois, porque eu preciso de muito vácuo. Mas eu vou botar uma lente de 5 que nós temos aí. Vamos ver se tem... Tu acha que tem suporte, Arthur? Acho que tem. Aqui, olha, tem suporte aqui. Entendeu? Aí não tem. Não. Não tem aqui. Tá. Vou botar nas mesas novas. Tá bom. Vou me dar o pórceps. Deixa eu abrir um pouco para não enxergar bem rápido. Nylon desce. Liga a luz de cima um pouco. Invertida sempre, desculpa. Fecha o sono. Abre. 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 Deixa eu pegar o celular para botar uma luz aqui. Acho que caiu aqui. Ah, acho que sim. Acho que tem que ver aqui. Tem que ver aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Desculpe. Pegou? Pegou. Invertido. Obrigado. Tem um foco aqui para ela. Então, eu vou te matar. Fecha o soro. Eu teria quarta de um dia e sábado, certo? E... Só que eu pediria um dia a menos lá. Perfeito. Aham. E... Pegar quarta e sábado. Se alguém já pegou. Os dois? Não. Quarta e sábado. Mas não ia ficar pra ti? Não, eu falei. Se alguém pegar, pegou. Ele e sábado. Eu falei, né? Eu não posso ficar entre o quarto. Não, podia ter que tal. A partir da próxima quarta. Então, é. Tá certo. Abre a terceira linha. Fecha. Abre a terceira linha. Abre a terceira linha. Obrigado. 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 Vamos pegar a glicerina aqui. E a glicerina hipertônica em relação à córnea tira o excesso de líquido e diminui o edema. E a glicerina hipertônica em relação à córnea tira o excesso de líquido e diminui o excesso de líquido e diminui o excesso de líquido e diminui o excesso de líquido. Claro, duas coisas. Não coça o olho e pode ir. O nó é colônia para bactéria que está lá. Pinga mais glicerina. Três? Uhum. Cuidado, está virando a metade. Mais um. Deu. Tchau. 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 Vai dar um pouco de cima. 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 Vai dar um pouco de cima.